Quero ser a água quente para te banhar Quero ser a toalha para te enxugar Quero ser o bronzeador no seu lindo corpo Quero ser a luz do sol para te bronzear Quero ser a sua vida para poder viver Quero estar ao seu lado no entardecer Quero ser a brisa mansa quando a noite chegar Quero dormir em teus braços até o amanhecer Foi lindo ficar com você minha companheira Foi lindo abraçar seu corpo esta noite inteira Foi lindo ver a primavera quando a noite se foi Foi lindo ver passar o dia pra te amar depois Quero ser o sabonete no seu banheiro Quero sentir o perfume no seu corpo inteiro Quero ser o seu espelho na penteadeira Quero ser eternamente o seu companheiro Quero ser a camisola pra você usar Quero ser o travesseiro pra você usar Quero ser o sonho lindo que você tiver Quero estar ao seu lado quando acordar Foi lindo ficar com você minha companheira Foi lindo abraçar o seu corpo esta noite inteira Foi lindo ver a primavera quando a noite se foi Foi lindo ver passar o dia pra te amar depois Foi lindo ver a primavera quando a noite se foi